O governo federal reconheceu situação de emergência em 26 municípios do Rio Grande do Sul atingidos por inundações. A lista completa das cidades foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. O reconhecimento da situação de emergência é condição para que os municípios recebam ajuda federal para assistência às vítimas e outras ações emergenciais. E o secretário nacional de proteção e defesa civil do Ministério da Integração Nacional, Adriano Pereira Júnior, visita hoje e amanhã o Rio Grande do Sul para se reunir com equipes do governo estadual e da defesa civil e sobrevoar pontos atingidos para verificar em loco os estragos causados. Segundo o secretário, a ideia é colaborar com a defesa civil local na construção de um plano detalhado de resposta para definir ações que possam reduzir o impacto das chuvas na vida da população dos municípios atingidos. De Brasília, João Pedro Neto.